Você fica numa bola de neve de insatisfações e frustrações que culmina no médico de 35 anos que dá burnout, que tá ansioso, que tá medicado, que enfim, tira até a própria vida, a gente sabe que isso acontece, mas ninguém meio que comenta essas coisas, que é um cara que, pô, tinha tudo pra fazer o que ele sempre sonhou. Então vamos dar início ao primeiro episódio do podcast do Além da Medicina. Show de bola. Além do podcast. Além do podcast. Sensacional. Nome sugerido, inclusive, pelos nossos seguidores. Não, e foi muito bom, cara. Foi um nome que eu gostei bastante, acho que encaixa legal aí no nosso projeto. E acho que pra gente dar início a esse podcast, tem muita gente nova aqui, seria importante cada um de nós se apresentar. Vou começar por mim, então. Tá bom. Pra quem não me conhece, meu nome é Bernardo, eu sou médico, sou formado na Federal Fluminense, na saudosa Niterói. Dá pra perceber um pouquinho pelo meu sotaque, né? Quase não puxo o S. Não, quase não. Nem começou. A gente achou que tava chiando o microfone. E formei na Universidade Federal Fluminense, fiz residência de cirurgia geral no Iansp, em São Paulo. E continuo lá, porque eu tô fazendo a minha residência de urologia. Sou atualmente R3 de uro. Curtindo as suas férias. Curtindo minhas férias. Aproveitando pra gravar esse podcast. Trabalhando nas férias também, né? Ah, faz parte. Faz parte. Então tá bom. E um dos fundadores do Além da Medicina. Não sei o que você acha. Acho que é um detalhe bom pra você falar pro pessoal, né? Bom, eu sou o mais velho aí do grupo. Sou o tiozão. Eu me chamo Michael. Eu sou especialista em clínica médica, nefrologia e medicina intensiva. Aí tenho mestrado e um monte de outros penduricalhos. Mas o importante é que hoje eu trabalho como nefrologista intensivista. E a minha cachaça é o Além da Medicina. Foi esse projeto, um negócio que veio pra dar mais um up na minha vida. Porra, tô dedicado a ele agora. E cada vez mais quero dedicar pra tá trazendo um conteúdo legal pra todo mundo. E acho que a gente tá no caminho certo porque os feedbacks do pessoal que segue a gente tão sendo sensacionais. E isso é um combustível aí pra gente continuar. E com vocês, Vitão. Bom, meu nome é Vitor. Vitor Miranda. Tenho 28 anos. Eu fiz medicina na grande Unipan, lá em Patos de Minas. Interiorzão de Minas. Depois disso, fui fazer residência de medicina esportiva. Tá, pessoal? Existe residência de medicina esportiva e é muito fera. Três aninhos ali no Iansp. Não conheci o Bernardo no Iansp, como diz ele. A gente se conheceu em uma outra situação. E hoje, atualmente, eu tenho consultório em Minas. Eu, recentemente, dei o passo de não ter mais consultório em São Paulo. Tô começando a focar mais minhas coisas lá em Minas. Tem feito mais sentido pra mim. E uma coisa legal também é que eu sou diretor da Sociedade Paulista de Medicina Esportiva e também da Brasileira. Só que a Brasileira eu não tomei posse ainda por questões de, enfim, Covid. Atrapalhou a posse. Mas, tamo lá. É isso. Bacana, bacana. E acho que, pessoal, é importante a gente, nesse primeiro podcast, contar um pouco da história de como tudo isso aqui começou, né? Acho que é bacana, sim. Pra o pessoal ver que, às vezes, o esforço que precisa pra tirar um projeto do papel é menor do que você pensa. E o Além da Medicina surgiu num contexto totalmente inesperado. Pra quem não sabe, a gente não se conhecia antes disso aqui. A gente... Os três nunca tinham estado juntos no mesmo ambiente até quatro, cinco meses da formação mesmo do Além da Medicina. Foi no Rio, né? Foi no Rio, né? E tudo começou com uma conversa de bar entre eu, Bernardo e o meu grande amigo, Vitor. Que, na época, não era meu amigo. Pra vocês terem ideia... Foi legal esse dia. Isso é massa. Tudo surgiu de... A gente tava numa festa de uma amiga que a gente tinha em comum. Eu já tinha ouvido falar do Vitão nas redes sociais, por conta de um grupo que a gente fazia parte. E aí, eu falei... Cara, esse... Esse moleque tem tudo a ver com o que eu penso de medicina. Tô vendo que ele tem vontade de fazer as coisas. Eu também tava, na época, começando um projeto que era o Mentoria Médica, o Embrião ali. Saudoso o Mentoria Médica. Saudoso o Mentoria Médica. Importantíssimo. Nossa. E eu falei... Pô, eu vou abordar esse cara. Cheguei. Dei uma cutucadinha no ombro. Tava pegando a cerveja no balcão, lembra? Exato. Lá em São Paulo. E eu falei... Vitor... Casa 92. Tudo... Exatamente. Vila Olímpia. Isso aí. Casa 92 e Vila Olímpia. Vitor, prazer. Meu nome é Bernardo. Vi ali seu trabalho nas redes sociais. Gostei bastante. Eu acho que a gente tem que trocar uma ideia. Na hora que a gente começou a conversa, ele perguntou o que eu tava fazendo. E aí, eu perguntei. Pô, mas o que você faz da vida e tal? Pô, eu sou residente de cirurgia geral do INSS. Sou R1. Cara, na hora isso pra mim, você me ganhou ali. Porque, na minha cabeça, o R1 é muito difícil, né? A gente sabe, o R1 é pesado. O R1 de cirurgia é mais pesado ainda. Então, geralmente, o R1 de cirurgia, ele só faz aquilo. Ele só vive no hospital. Preenche o papel do secretário do R2. Vive ali no hospital o dia inteiro, de segunda às vezes. Não tem muito assunto além da medicina, né? E a gente tava conversando de assuntos paralelos, assim, nada a ver com medicina até então. Entrou numa conversa de Instagram, de marketing médico, de mentoria, de mail marketing, enfim. Foi, foi, foi projeto. Aí, o cara me solta que é R1 de cirurgia. Eu falei, caramba, bicho. É, fodeu. Tipo assim, na hora eu falei, pô, eu tenho que ficar próximo desse cara. Porque é um cara que pensa diferente da caixinha e não tem muita desculpa. Porque ele teria todas as desculpas possíveis pra mim falar, ah, velho. Eu tenho vários projetos pra tirar do papel, mas até hoje não tirei porque eu sou R1 de cirurgia. Tô sem tempo, né? Não tô conseguindo ir. Não, e eu ia falar, chuta. E beleza. Beleza, velho. Vai chegar a sua hora. Tá conseguindo tomar banho, pelo menos? Não, e foi engraçado porque assim, eu e o Victor a gente já conversava desde janeiro daquele mesmo ano. 9 de janeiro. É, 9 de janeiro. Primeira mensagem, o Victor me mandou lá no inbox mesmo, no Instagram. E a gente começou a conversar e foi a mesma coisa. Eu falei, cara, os caras, pô, a gente pensa alinhado. A gente tem um, assim, pô, tem uma coisa aí que tá batendo. E quando ele teve essa conversa com você, no outro dia ele veio falar comigo. Ele falou, cara, conheci um moleque bravo ontem, Bernardo. A gente precisa juntar com esse moleque pra gente fazer alguma coisa junto. Aí ele chegou pra mim e falou, pô, é legal. Vamos tocar, né? Já tinha bastante contato com o Victor, confiava já nele. Eu falei, pô, vamos aí. E legal você falar, confiava já nele, porque, cara, a gente foi se ver 6 meses depois. Exatamente. A gente, assim, só se conhecia das redes sociais. Mas era aquele negócio, cara, que era o papo alinhado. Era aquele negócio que, pô, projetos, a gente falava de projetos e parecia que os dois estavam com o mesmo objetivo. Então isso era muito legal. Teve uma conexão muito grande. Não, foi, foi, foi. Que fez a diferença. Porque desde a primeira conversa que eu tive com o Victor até hoje, esse podcast aqui, a gente, cara, não teve uma discussão. A gente não teve uma briga. A gente não teve um nada. Até hoje não teve. E geralmente um negócio muito legal é que quantas vezes a gente tentou decidir alguma coisa e aí um vinha... O nome do podcast mesmo. Exatamente. Eu falei, eu não tô tão satisfeito. Ah, eu tô, eu tô. Fechou, dois a um. Fechou, acabou dois a um. E sempre foi assim. Isso que é bom de ter três. Isso. E sempre... Nunca vai dar empate. Não, não, nunca. E, cara, e muito legal é o seguinte. Às vezes a gente tinha alguma decisão importante pra tomar na empresa. E alguém vinha com uma ideia que parecia muito legal. E, de repente, o outro comprava aquela ideia, mas vinha o terceiro com contraponto. Cara, mas e isso? Boa, verdade. Aí eu voltava atrás e falava, poa, verdade. Não tinha pensado nisso. Então, essa integração, esse negócio de você tomar as decisões em conjunto e ser um número ímpar, né? Pra sempre desempatar. Isso é sensacional. Isso, assim, foi uma coisa que até hoje dá muito certo, né? E eu lembro que depois da nossa conversa, eu falei com o Michael no outro dia no Inbox e a gente marcou de... A gente saiu pra jantar, né? A gente saiu pra jantar. Isso, verdade. Com todo bom casal que tá se conhecendo. A gente saiu pra jantar ali no Empório Frutari em São Paulo. Tem que ser assim, viu, gente? Tem que primeiro chama pra jantar. É, conversinha, vai com calma. E aí ali, eu não lembro como foi a ordem, se já existia aquele grupo do WhatsApp que tem até hoje ou só. Não, 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 não. O grupo foi depois. O grupo foi depois. A gente saiu do jantar com um grupo criado, eu acho. Acho que a gente criou depois do jantar. Foi, eu mandei se apresenta. É isso. A primeira frase do grupo foi, se apresenta. Se apresenta, isso. Foi o que a gente fez aqui. Falou de cada uma das ideias, o que cada um queria fazer. E além da medicina, ele não nasceu pronto. A gente não sabia que ia virar um podcast. A gente não sabia que ia ter... Med skill, mentoria. Med skill, mentoria. Nada disso. Valendo a medicina, na verdade, ele não tinha uma forma clara no início. Era só um bando de maluco sonhando em fazer alguma mudança. Uma coisa diferente. Eu acho que o que a gente tinha em comum ali que pegou a gente foi o fato de, pô, sou médico, eu estava, sei lá, recém terminado a residência, entrando no mercado de trabalho e tomando porrada. O Michael já tinha lá seus 25 anos... Estou brincando. Seus 10 anos. Seus 10 anos de medicina. Então, ele já tinha uma baita experiência. Já estava em outra fase, com outros problemas. O Bernardo não estava na residência ainda. Então, cada um, ali na conversa, percebia que em fases da vida médica, tinha buracos. Tinham vários buracos. Ah, vou formar, me formei e... Buf, cai num buraco. Que é o pós-formatura. Isso. Aí ela ia passar na residência. Buf, cai outro buraco. E todo mundo meio que sobrevivendo aos buracos ali. E a gente viu que, pô, tem alguma coisa em comum. Tipo, são três pessoas que meio que não se conformam com o status quo que está rolando ali e querem se encostar com alguma coisa e fazer algo diferente. Exatamente. Foi o que aconteceu com ele. E a gente percebeu uma dor... Eu penso assim, pô, eu fui professor da universidade durante muito tempo. Sou preceptor hoje de residência. E eu vejo na molecada, nos mais novos e tal. Eu percebi várias dores, na verdade. Então, pô, eu estou saindo da faculdade, mas eu não sei calcular meu imposto. Eu saí da faculdade e eu não sei como é que entra no mercado de trabalho. O cara sai da residência e não tem ideia de como é que monta um consultório. O cara está no quinto e sexto ano, ele não sabe como estudar para a prova de residência. O cara está lá, tipo, cheio de apostila acumulada. E o que eu faço? E a gente percebeu que todo mundo já tinha passado por essas fases, né? Claro, cada um na sua época da vida, né? E tinha conseguido, de alguma forma, fazer aquilo e que deu certo. E a gente, claro, tinha errado também, tinha bateu cabeça. Tinha errado de sujo? Não, pô. Não, isso aí tem que ser outro. Isso. Não, a gente errou, bateu cabeça, fez... Só que a gente chegou numa fórmula que, obviamente, nenhuma fórmula mágica, né? Nada acontece sem esforço. E acho que isso é uma coisa bem alinhada entre os três. E a gente chegou numa fórmula que, pô, isso aqui dá certo. Assim funciona. Pô, por que a gente não ensina isso? Por que a gente não mostra o que a gente faz na prática? Para o pessoal entender e ter uma ideia de como é que isso pode... Eles mesmos podem aplicar isso. E aí, acho que isso começou o projeto a tomar forma nesse sentido. Só que... Trazer algo diferente para aquele momento. Trazer o que ninguém ensina, né? Isso, exatamente. Porque ninguém te ensinou. Não, ninguém. Ninguém pegou na sua mão e falou, putz, vem cá aprender a investir. Isso. Para o médico é diferente, para o médico você tem que ter uma abordagem diferente. Porque, cara... Tem muito guru falando isso aí, mas é diferente quando está aqui, na pele. É, exato, exato. A nossa rotina é diferente. Não dá para você ensinar um médico com toda a limitação de tempo e a rotina que ele tem da mesma forma que, sei lá, que você ensina um outro profissional que vive uma outra realidade, que pode acompanhar o mercado. Com horas limitadas por semana e tudo mais. Com uma rotina, né? Isso, exatamente. A gente não tem rotina. Não tem rotina. Então, você não pode contar com isso. Exato. A mesma coisa o cara estudando para a residência. Não é a mesma coisa que você estudar para um concurso público. É isso, isso. São coisas totalmente diferentes. Você toma 10 horas de rotina médica por dia, mais 3 de estudo no finalzinho ali para dar aquele isso. Exatamente, cara. É, pesado. Então, a gente viu que o médico, ele vive num ambiente particular dele e que são necessárias novas habilidades para ele desenvolver. Exato. Porque você vive numa bolha. Exato. Você só fala de medicina, você senta com outros médicos na roda, você só sai com eles, você só fala do paciente, do caso que viu, de como está uma bosta. Ontem, não foi engraçado aqui? Tipo, ontem a gente falou um pouco de medicina e a gente até brincou. Eu falo, cara, acho que é a primeira vez que a gente está conversando de paciente de medicina porque, cara, geralmente a gente está falando das outras habilidades que são necessárias. E esse tipo de habilidade você não tem na faculdade, você não tem uma matéria sobre isso e pior, quando tem, quando às vezes tem o próprio CRM, às vezes a faculdade traz alguém para ensinar. Mas traz quem? Ah, é o cara que não é médico, que não vive aquilo ali. É especialista. É o cara que é especialista naquilo ali, a vida dele é palestrar sobre aquilo. Como é que ele vai entender a rotina do estudante de medicina? Como é que ele vai entender a rotina do médico e falar assim, cara, eu passei por isso, eu senti na pele isso daí, eu errei, fiz a mesma coisa que você e deu merda. E isso que é legal, porque nada contra as pessoas que fazem isso e tem que ser feito. Não, beleza, claro. Mas quando você pega um médico que viveu aquilo mesmo, que te entende o que é um internato, que entende o que é um pós-plantão, que entende o que é isso e aquilo, é diferente. Total, total, total. O cara sabe da rotina. E aliás, e com os erros que a gente já cometeu, a gente sabe exatamente onde que a galera vai errar, onde a galera vai tropeçar. E a gente pensou, cara, eles não precisam errar igual eu errei, eles não precisam passar por aquele perrengue que eu passei. Cara, eles podem fazer diferente. Eles podem adquirir essa habilidade aqui e fazer de uma forma que vai ser muito mais suave e a chance deles terem sucesso vai ser muito maior. É, o que você demorou às vezes em 10 anos para te cobrir, o cara consegue... Hoje eu vejo que na vida financeira, eu já conversei muito com o Michael disso, né? Vários erros que eu não cometi por ter, sei lá, te despertar mais cedo, eu vejo colegas meus cometendo, o Michael cometeu, entre aspas, quando era mais novo e eu vejo uma galera indo na mesma onda. E é o normal, né? É, é, é normal. Exatamente, é aí que tá. E o pessoal tem essa cabeça, às vezes, meio fechada dentro dessa bolha e o cara vê o colega fazendo daquele jeito, o outro fazendo daquele jeito. O outro, de repente, vê, tá todo mundo ferrado, insatisfeito, então é assim. Então eu também preciso estar ferrado e insatisfeito. Virou o mal ser ruim. Isso, exatamente. Tem que ser ruim para você crescer, tem que ser difícil. Você tem que... Isso, isso, isso. Para aprender. E não precisa, né, velho? Não, não. A medicina não precisa ser um peso. E foi aí que eu acho que o Além da Medicina começou a ganhar o propósito que ele tem hoje. Porque a gente, pô, Michael ali na finança, o Bernardo mentoria, eu com consultório, Instagram, mais um meio marketing médico aí. Tá, mas ensinar isso por ensinar, para vender curso, sabe, tipo... É vazio, né? É vazio demais. Não é o dinheiro que vai trazer isso que vai mudar a nossa realidade aqui, de nós três. Quando a gente, pô, apaixonou pelo projeto mesmo, foi quando a gente chegou num ponto que, tipo, cara, tá, beleza. A gente tá aqui com seguidores, tem uns alunos, mas o que eu quero contar para o meu neto daqui 50 anos? Qual o legado, qual o legado, qual o propósito da medicina? E aí a gente meio que sintetizou isso naquela frase, né? Exercer a medicina que você sempre sonhou. Exercer a medicina que você sempre quis. É possível exercer essa medicina. Porque isso foi até uma coisa que eu comentei. A partir do momento que você entra no primeiro período da faculdade, a cada mês que passa, aquele sonho seu de ser aquele médico, ele vai se desconstruindo. Você vai percebendo que é impossível chegar naquele ponto. No R1, então, você tem certeza. Não, mas... Já foi, já. E no mercado de trabalho, quando você cai ali? Nossa, eu tô doido. Quando você entra no campo de batalha só com a sunga. E o pau quebrando e tiros comendo. E aí você fala, eita, já não dá. Porque você percebe que a realidade, sei lá, no meu caso que é ambulatorial, é encarar 20 pacientes no turno de manhã e não conseguir dar a atenção que ele precisa. E aí vira um fim de que eu te tratei, que eu finge que tô te tratando e não traz resultado. E aí você vai ter que, sei lá, você não consegue uma remuneração que você curte. Você vai ter que compensar isso talvez com outro trabalho ou um outro plantão que é mais cansativo, que é mais horas de sono, que é menos tempo em casa, que é menos tempo pra estudar outras coisas. E aí isso acaba que, sei lá, por não saber como estudar bem na residência, você acaba não entrando, por não saber finança, por não saber consultório. Você fica numa bola de neve de insatisfações e frustrações que culmina no médico de 35 anos que dá burnout, que tá ansioso, que tá medicado, que enfim, tira até a própria vida. A gente sabe que isso acontece, mas ninguém meio que comenta essas coisas. Que é um cara que, pô, tinha tudo pra fazer o que ele sempre sonhou e tá uma merda. Eu ouvi de uma residente isso. Vitão, cara, eu tô vivendo o meu sonho e tá uma bosta. Nossa. Pois é. Eu até te liguei, mandei um áudio no YouTube do Telegram, falei disso, falei, galera, olha isso aqui. A menina tá vivendo o sonho dela que é, fez faculdade, se formou, entrou na residência, na especialidade que ela quer, em um hospital foda, tá começando a construir o consultório e tá achando uma bosta. A grande lição disso tudo, eu acho que, tipo, você vai renunciando. Ah, você na faculdade, você renuncia de várias coisas pra você ter uma boa nota, pra você conseguir um estágio. Aí, na época de se preparar pra residência, você abre mão da sua vida social pra passar na prova. Aí, no R1, você tá ali se ferrando no hospital, ficando, às vezes, mais do que as 60 horas regulamentadas, porque você vai passar por isso e vai aprender. E que momento melhora? Nada vai melhorar se você não se desenvolver, se você não aprender que o jogo mudou. E eu adoro essa frase, né? Essa frase é uma frase que o Buster fala muito e que eu repito incansavelmente. Nada vai melhorar a não ser você mesmo. Então, eu vejo, pessoal, o que que acontece? A maioria, assim, putz, mas tá uma droga, mas tá uma... Cara, se tá uma droga, é o cenário que você tem naquele momento. Exato. E você tem que lidar com ele da melhor forma possível. Se você ficar esperando o mundo mudar e, tipo, te pegar no colo e fazer você ir pra frente porque você merece, cara... Vê, você nunca vai chegar lá. Você acha que além da medicina, surgiu do nada, por exemplo. O projeto apareceu, se criou sozinho. E tava todo desenhado, né? Isso, isso. Então, primeira etapa é criar a primeira turma. Tudo certinho. Segunda é biologia. Isso. Um cronograma. Isso, e temos tudo perfeito, né? Nós já temos todos os recursos, já temos tudo certinho. Não, não é assim, cara. A gente foi lá bater cabeça e a gente não tava contente com o que o mundo tava entregando pra gente e nós fomos fazer aquilo que a gente achava que era melhor. E a partir do momento que você começa a criar o seu próprio destino, você criar as suas próprias ferramentas, você adquirir habilidades que vão te destacar lá na frente, aí que o jogo muda. E acho que hoje o que a gente mais tenta mostrar pros nossos alunos, pro pessoal que segue, é isso. A gente não ficou parado esperando. E nenhum de nós, pô, o Bernardo já terminou a cirurgia geral, tá fazendo o URO numa baita instituição, Vitão fez Medicina do Esporte numa baita instituição, eu fiz minhas residências também, pô, em lugares muito bacanas. E aí? A gente não ficou sentado esperando agora, venha o que eu mereço. Me dá o cadê meu pagamento. Cadê meu tapete vermelho? Isso, estende o tapete, cai aqui meu pagamento. Mas, Michael, isso é muito legal a gente trazer aqui, porque assim, foi outro ponto em comum nosso, né? Foi. Eu percebi que o Bernardo era incomodado. É. Aí quando a gente conversou, eu falei, pô, Michael, também incomodado. Eu sou inquieto, cara. Cara, quando você falou de finança pra mim, e quando você falou ali algo em torno dos seus números, né? Eu falei, que isso, bicho? E quando você falou, quando tinha começado, eu falei, opa, esse cara aqui tem um diferencial. E é isso que é legal, porque eu, cara, eu fui bolsista. E aí eu amassei um barro ali na faculdade, eu trabalhei bastante e tudo. E eu achava que só por isso, por seis anos de medicina integral, pela dedicação, pelo esforço, pela realidade, eu merecia que algo acontecesse de bom. Isso, isso. E eu fui percebendo que nada, esse algo não chegava. Foi no R1. No R1 que eu fui pra São Paulo, tipo, sozinho, conheci um grande amigão meu, tem prazer de citar o nome dele aqui, o Rubão, também médico do esporte, cara fera, que eu amo de coração. Me acolheu em São Paulo, fiquei na casa dele. Eu fui pra São Paulo com seis mil reais do que eu tinha acumulado lá em Minas, daqueles três meses pós-residência. E, cara, eu fechei o R2, o R1, tipo, na Pitimba ainda, perrengando, com carga horária alta, difícil. E eu falei, cara, não vai chegar a hora, tipo assim, ninguém tá nem aí pra mim. Porque quando eu tava lá em Minas, na minha cidade, na minha casa, eu era o doutor Vitor, eu era o aluno de medicina, eu era o filhinho, eu era o queridinho, eu era o que brilhava. Quando eu cheguei em São Paulo, eu era mais um R1 fugido, entendeu? Exatamente. E eu falei, uai, peraí, o sonho encantado, a fada não apareceu até agora e eu acho que ela não volta mais. Então, perceber que tirar, na verdade, é trabalhar isso na nossa cabeça. Que você não merece nada por ser aluno de medicina. Nada. Você não merece nada por ser médico, entendeu? Você tem que construir. E eu acho que esse é um ponto em comum de nós três aqui. Não existe um momento perfeito pra ser começado. Sim, não. Você sempre vai ficar adiando, ah, mas agora eu tenho prova de residência, ah, mas agora a faculdade tá pegada. Cara, o aluno da medicina começou no meio do meu R1. Não existe um momento pior pra começar. Exatamente. E aquela história, né? O melhor momento foi ontem, né? Já passou. Já passou. Se você já não executou ontem, você já perdeu tempo. Verdade. E cara, se você não executou, você executa hoje. E a gente sempre foi... Eu acho muito engraçado uma descrição que o Bernardo deu pro nosso primeiro projeto de curso, que ele falou, era um Frankenstein. Porque era de uma mistura, um braço aqui, uma cabeça aqui. Frankenstein. E cara, isso é uma frase muito boa. Se você não se envergonha do seu primeiro produto, você começou tarde demais. Tarde demais, exatamente. E hoje a gente tem o Franken, né, pelo menos. É. E na época era assim, pô, a menina dos olhos. A menina dos olhos. Hoje a gente olha e fala, meu... Que coragem. Que coragem. Que coragem. Que coragem. Que coragem. Os primeiros vídeos, então, cara, no Instagram. Aquele vídeo seu, o primeiro vídeo seu no Instagram. Oi, pessoal. Meu nome é Bernardo. Sou residente de cirurgia geral. Assim. É, exato. Você vê a evolução dos vídeos, mesmo no... Você começa assim, lá dos primeiros vídeos dos stories e tal. Daqui a pouco você começa... Chega hoje no YouTube, chega hoje no podcast. Você fala, cara, a evolução foi monstruosa. E como é que a gente aprendeu? A gente foi lá, fez um curso. Não, foi fazendo, cara. Fazendo, errando, acertando. E é isso. Acho que a outra característica em comum dos três é a execução. Lembra quando a gente fala do negócio de close friends? Fala, pô, vamos criar um close friends aqui. Cara, a gente tava no meio da conversa. Ó, já criei. Já tá lá. Já meti nos stories e já tamo começando a captar. E acho que isso é muito legal. Assim, os três executam bastante. E, cara, às vezes eu tenho que até pisar no freio dos moleque aqui. Porque, velho, às vezes eu não... Geração sub-30 pesada. Rapaz do céu, velho. Outro dia aí a gente tava com tudo pronto. E era no último dia, eles queriam mudar tudo. Eu falei, velho do céu. Essa é uma história pra um outro podcast. Esse tem que ser outro podcast. Mas eu acho que também é uma coisa que é... Que é da nossa cabeça de médico, né? Porque, pô, eu fiz faculdade de medicina. Então eu sei o que tá na cabeça do médico, o que tá se formando. Pelo menos os que se identificam comigo. Mas o Michael e o Bernardo também tem os deles. Na faculdade, a gente é acostumado a entregar tudo pronto. Tem que estar pronto pra ser entregue. Antes de estar pronto, não pode nem ser mencionado. Não, tá louco. Só que no mundo real, daqui, fora da bolha, não é verdade. Eu vou te dar um exemplo. Ah, eu quero começar um consultório. Quando eu vou começar o meu consultório? Quando eu sou R12, quando eu já tenho o doutorado. Isso. E quando eu tenho o consultório, quando eu abro a porta, já sai um perfuminho. Isso. Já entra ali, tem uma pessoa... Tem um iMac. Tem um fundo, é, sei lá, um lugar muito bonito. E tem 12 pacientes me esperando. Tampo de granito. É. Não é isso, galera. Não é isso. Fica claro que não é isso começar. Ah, mesma coisa. Vou começar a estudar pra residência. Quando? O dia que eu acordar, terça-feira descansado. Super disposto. Estou ativado. Eu tenho 12 horas. Agora vai. Eu tenho todas as apostilas aqui. Já coloquei meu café, minha mesinha. Minha mãe ainda vai mexer o saco, nem meu pai. Meu cachorro está dormindo. Vou começar a estudar. Finança. Ah, não. Ah, quando eu tiver aqui uma graninha já, ter pago isso aqui, daqui. Aí eu vou começar a estudar. Quando a gente tiver um milhão sobrando, aí eu vou começar a investir. E não é isso, entendeu? É assim, a gente sempre tem que aperfeiçoar. Começar não estando pronto não quer dizer ser ruim do que você faz. Mas esse é o melhor que você pode ser naquele momento. Exato. E a partir daí, você dá seus passos. Eu lembro das minhas primeiras consultas médicas, né? Como médico do esporte e em formação ali na residência ainda. Eu comecei o consultório na residência. Sabe por que comecei no consultório na residência? Até legal falar isso aqui, cortando o raciocínio um pouco. Eu fiz duas pós durante a residência. E na pós, eu tinha colegas de pós que não tinham residência. E já estavam fazendo consultório. Que começaram o consultório no quinto mês de pós ali. Aí é. E o cara mostrando que tinha paciente, que tinha demanda e tudo. Até assunto pra outro podcast. E eu falei, cara, eu tô no R1 aqui. Já atendi, sei lá, mil pacientes. Já tem muito mais conteúdo que esse cara em teoria. E prática. E não tô fazendo. Eu tô na mesma pós que ele. No quinto mês de pós que ele. E o cara começou o consultório ou não. E aí eu comecei, enfim. Aquela velha teoria do obeso mental, né? Você fica ali absorvendo informação. Ah, não, mas eu não tô pronto ainda. Ainda falta. Eu não sou bom o suficiente. Cara, você já é melhor do que 99% da população. Você já estudou mais do que 99% das pessoas no Brasil. Exato. A gente é muito preparado. Só que a gente se julga inferior. Porque tem um cara que fez Harvard. Que não sei o quê. E que ele publica mais que você. Cara, você já é muito bom. Mas eu cometi esse erro nas finanças. Eu estudava finanças há anos. Mas eu nunca aplicava. Porque eu sempre achava que não. Ainda me falta algo. Eu preciso estudar mais. Eu preciso estudar mais e tal. E o que aconteceu? Aí num momento que eu comecei a ver que, pô, praticamente todos os médicos que estavam ao meu redor estavam endividados. Estavam tendo que se ferrar de trabalhar pra poder pagar boleto. A maioria insatisfeito. Muitos tentando melhorar aquela insatisfação. Simplesmente adquirindo mais passivos. Então comprando bens e se endividando mais ainda. E o pior, assim. Daí eu vi a gente que não tinha estudado metade do que eu tinha estudado. E já estava se beneficiando do mercado financeiro. Já estava conseguindo fazer o seu dinheiro render. Já estava conseguindo ter um patrimônio. Os primeiros plantões em resíduos. E eu falava o seguinte. Eu falava, cara, esse cara ele ganha menos que eu. Ele estudou menos que eu. E ele tem mais dinheiro que eu no mercado. Aí eu não conseguia me conformar. Aí o ego médico doía. Não. Aí eu falei, cara. Fez alguma coisa errada isso aí. Tenho certeza que fez alguma coisa errada. Porque a primeira coisa, né? A primeira coisa, quando você vê alguém dando certo, você fala. Fez coisa errada. Fez coisa errada. É picareta, é picareta. Porque você tem uma dificuldade imensa de admitir que você não foi capaz. Exato. De que você não teve a coragem necessária. Isso. E por isso que muitas pessoas adiam o primeiro projeto. Exatamente. E quando você começa algo novo, eu tenho certeza que vocês também passaram por isso que eu passei. Você é criticado. É, não. Você virou blogueiro, virou coach, virou não sei o que das contas. Por quê? Porque as pessoas do seu lado não admitem que alguém próximo possa fazer alguma coisa diferente e dar certo. E elas não fizeram antes. Não, exatamente. É aquela velha história, né? Olha, eu quero te ver bem, mas não melhor do que eu. Cara, isso aí é... Olha, galera, ele faz parte, viu? E assim, pô, amo todos de paixão, os que estavam comigo em diversas fases da minha vida. Mas eu sempre quis carregar todo mundo junto comigo. Chega uma hora que cada um tem que seguir o seu caminho. Exato. E esse caminho nosso não é melhor nem pior, mas é o meu. Eu escolhi seguir. Onde vai dar, não sei. Mas eu que vou chegar lá. Você parar de andar com a manada, né? É o que a maioria faz. E é aquilo que eu expliquei. Tipo, você tá vendo que tá todo mundo insatisfeito, você admite que aquilo ali é daquele jeito. Que é normal. E que você não pode mudar, você não pode fazer algo diferente. Porque você tem que estar naquele mesmo, naquela mesma vibe, naquela mesma pegada. E é legal isso aí, Maicon. Porque se você tá na manada, tá na mesma vibe da galera e erra, tudo bem. Porque tá todo mundo errando. Tá todo mundo errando. É um erro comum, entendeu? Pô, o mercado tá ruim? Cara, mas... Mas o mercado é ruim. Exatamente assim, né? O pessoal prefere perder junto. Sim. Se enfiar no buraco junto. Porque as desculpas são as mesmas. Isso. O pessoal vai te entender. Isso. E você não vai estar errado. Porque, pô, realmente... É, o mercado está ruim, né? Não passar na residência, tá difícil. Tem muita faculdade abrindo e realmente tem pouca vaga de residência. Então, pô, eu entendo que você não passou de novo. Eu também não passei de novo. É, exatamente. Enfim. Aqui no consultório, é a mesma coisa. Pô, mas o mercado particular tá ruim, né? E, putz, o plano tá pagando mal, né? É, realmente. Melhor não abrir agora. Melhor não abrir agora. Melhor continuar dando plantão. Melhor não continuar no plantão. E nada contra o plantão. Mas, se depender dele, especialista, eu acho que não rola. É que o Além da Medicina surge pra mostrar que não existe só um caminho. Exato. Acho que é o principal. Que não existe só uma forma de fazer a medicina. Sim. Que não existe só faculdade, residência, pós, mestrado, doutorado, fellow, consultório. Seguir alguém da equipe pra daqui a 15, 20 anos você ver algum resultado. Você não precisa esperar. Não. Você pode fazer acontecer agora, mesmo sendo estudante, mesmo estando na residência, mesmo tendo acabado de sair da residência. Existem projetos diferentes pra momentos de vida diferentes. O que eu acho que isso aí, Bernardo, é sonhar o sonho dos outros. Exato. É sonhar o sonho do médico. Qual que é o sonho do médico? Já tem lá plano A, plano B. Até o 25º ano de decisão que você tomou da medicina já tem um mapa. E se você sair desse mapa, você tá errado. Você fica com medo e tudo mais. Só que o que aconteceu, pelo menos comigo? Quando eu me vi no cenário de medicina mesmo, residência, preceptoria, cargos e tal, eu falei, pai, isso aqui não é pra mim. Mesmo seguindo isso. Eu fiz medicina, residência, preceptoria, cargo de diretoria. Mas eu escolhi. Foi uma coisa que eu curti fazer. Mas eu vejo que tem pessoas que acham que esse é o único caminho. E que se não fizer isso, tá errado. Ah, pô, eu tenho um... Isso é outro assunto pra outro podcast, mas eu tenho plenamente a convicção de que medicina não é uma profissão pra ser vivida todos os dias, com toda a intensidade que a gente vive. A gente tem que se distrair com algumas coisas. A gente tem que ter outros projetos, outros sonhos. Existe muito da gente. E é isso que dá o gás pra você continuar sendo um bom médico que você é, entendeu? Senão você vai virar aquele plantonista reclamão. Por que o cara que tá louco aí fora? O plantonista reclamão, né? Exatamente isso. Seis e meia, quer na mão, quer na mão, quer no café, entendeu? Cara, por que que eu sempre busquei coisas fora da medicina justamente pra isso? Pra me dar essa energia. Então, cara, quando eu resolvi aprender fotografia, aí resolvi aprender fotografia, me destaquei na fotografia, ganhei prêmios de fotografia não sendo fotógrafo, tá? Eu era médico, mas eu resolvi fazer aquilo dar certo, por quê? Porque era um negócio que me dava satisfação. Pô, eu ver uma foto minha exposta num lugar, eu receber um prêmio. E, cara, e mais do que isso, o prazer de eu sair fotografar minhas filhas, eu fazer edição, olhar lá que tava bonitinho. Pô, isso nada bem mesmo. Cara, meu... São as fotos fera pra caramba. Pô, era uma coisa que eu gostava demais. E aí eu acabei transformando aquilo. Aí escrevi um livro que tinha também a ver com fotografia. Pô, daí gostei de escrever, escrevi um segundo livro. Então, você não precisa realmente estar 100% do tempo focado na medicina, na medicina. Você tem que ser muito bom médico. Isso é a base. É uma coisa só pra que ninguém confunda aqui. Porque às vezes fala, ah, o Vitão falou que tem outro caminho. Então, eu não vou estudar, vou ser vagabundo. É, não é atalho, né? Não, velho. Ah, é o caminho, não é o atalho. Isso, vamos com calma. Todo mundo aqui, pô, se formou muito bem. Todo mundo aqui passou nas residências. Todo mundo aqui terminou muito bem suas residências. E eu acho que isso é um diferencial aqui do Além da Medicina. Total, total. Então, eu ia falar disso agora. Pra gente poder chegar aqui e ter a convicção e ter a confiança. Afinal, a gente não tá botando só o Além da Medicina em jogo. A gente tá botando o meu nome, o seu nome, o seu nome. E a gente tá mostrando a cara, né? Ali, exposto. Exato. Então, como falar de algo que você não tem convicção, que você não tem autoridade, que você, pô, que você nunca fez? Isso. É legal pensar que hoje a gente tem quase 2 mil alunos, né? Tá quase virando a casinha dos 2 mil. Vamos falar disso agora? E aí... Como a gente saiu daquela conversa de bar até hoje ter mais de 2 mil alunos? Isso. Tem uma plataforma... Quase 2 mil. Quase 2 mil. Quase 2 mil. Mas com o MedSkill agora não... MedSkill, 1.400... Não, 1.465. Mais os alunos da primeira turma. O Vitor é o cara dos números exatos. Eu gosto dos números. Mais de 2 mil. São mais de 2 mil. É que tem alunos que estão em vários, né? É isso. Ah, boa. Talvez. Ah, beleza. Não faz muita diferença também. De qualquer maneira, é um número... Quando você me expor de cast, vai ter mais. É, com certeza. É um número considerável. E a verdade é que do zero, que foi construído o zero, em menos de um ano a 2 mil alunos, é um número que eu considero relevante. Eu também. E aí, eu gosto sempre de falar isso. Por muito tempo, eu adiei a minha decisão por não achar que estava pronto e que precisava de mais preparação para estar pronto. O Bernardo até comentou disso, né? De sempre ficar adiando, esperando a grande tacada ali. Isso. O grande pulo do lugar. Eles tiram o sapo que eu falo essa frase sempre. Minha vida inteira eu estava procurando a grande tacada. Sim, sim. Mas só quando eu comecei a executar realmente pequenos passos, foi o que a coisa construiu. E tem uma imagem do Geração de Valor que eu lembro muito, que é uma escadaria. É verdade. Onde o primeiro degrau da escadaria... Põe essa imagem aí, editor. É o degrau mais alto, sabe? É o degrau mais alto. A pessoa vai subir uma escada quase que uma parede o primeiro degrau. Isso. E a partir do primeiro degrau, os outros são pequenininhos. Ou menores que o primeiro. Vamos explorar um pouco esse assunto para o pessoal entender que a gente não saiu do zero para dois mil alunos. Tem uma frase que o Hernani, do Enconstrução... Grande, Hernani. Muito bom. Saudações aí se estiver assistindo a gente. Escutem esse podcast também. Enconstrução. 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 Muito bom. Que ele fala... Eu não sei se é dele, mas eu vi ele falando que entre o 8 e o 80 existe o 9, o 10, o 11, o 12. Para você chegar no 80, você tem que passar por ali. Então, no nosso primeiro projeto da linha de medicina, a gente não mirou 2 mil alunos. A gente não mirou o MedSkill, uma plataforma recorrente de assinatura, tipo um Netflix de habilidade médica. Não. A gente buscou criar uma turma de alunos que queriam aprender sobre tudo aquilo que a gente tinha disposto a ensinar. E não era perfeito. Na verdade, foi bem perfeito esse primeiro projeto. Só que o que foi o diferencial? A nossa presença, a nossa entrega e a nossa execução. Senão, a gente nunca tinha começado. Eu acho que até hoje eu sempre falo muito de as coisas que realmente fizeram a diferença para além da medicina deslanchar. Porque assim, você vê muito guru na internet, você vê o cara que ele não tem nenhuma base teórica e muito menos prática para falar e está ali querendo falar e ensinar aquilo que ele não sabe fazer. Então, o que eu sempre falei dos diferenciais? Uma foi o nosso nome, que a gente sempre prezou muito por isso. Então, a gente se falou, cara, vamos fazer? Vamos dar a cara? A gente tem que fazer um negócio tão bem feito e ensinar aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente fez. Tem ensinado o que a gente fez na prática e mostrar para os alunos. Pô, uma das coisas muito legais foi o Bernardo ensinando os caras a passar na prova de residência e passando em primeiro lugar na prova de residência. Nossa, eu estava com o Bernardo esse mês na casa dele. Ele tinha um público vendo aquilo que ele estava ensinando e ali ele estava colocando a prova. Será que o que eu ensino está certo? Porque se ele não passa na residência aí... E o primeiro resultado que saiu nesse processo foi ruim. Foi ruim, cara. Eu senti o baque. Cara, espera aí. E aqui está a prova que vocês não podem esperar o momento perfeito. Você está vendo? A gente está gravando um podcast, o cara lá começa a torar o pau na grama. Isso. Tem que parar. E é isso. Não, eu compreendei com ele. Ele está fazendo o trabalho para a mulher lá. Eu pedi 10 minutinhos. O percurso é esburacado. Exato. E se você desistir na primeira dificuldade, imagina, ah, não, não dá para gravar. O cara fez som. É, já é. Parei. Vamos parar. Vamos comer um churrasco ali e pronto. É muito mais fácil. E eu acho que essa é uma das grandes lições que vocês têm que ter aqui desse podcast. Que vai ser ruim, vai ser difícil, vai ser doloroso crescer. Mas? Mas? Estamos fazendo. É só o começo. É só o começo, com certeza. E aí, galera, uma coisa que só confirmo o tanto que é legal você construir o seu próprio futuro, é que, pensa assim, você tem quantos anos hoje? Mais um ano vai dar quanto? Ano passado disse que não existia. Exatamente. E hoje, para mim, além da medicina, eu juro, é o que dá meu gás, é o que me tira da cama cedo, é o que me faz trabalhar 12, 16 horas por dia e ficar feliz. Eu olhei 4 e meia da manhã hoje. E assim, não precisa criar um além da medicina. Mas, pô, pega um projeto que você sonha realmente e fala, putz, eu me vejo fazendo isso feliz. E começa. Dá o primeiro passo. Você vai errar. Só que no caminho de erros e acertos, você vai encontrar alguém que está na mesma. Não, e você vai aprender muito, cara. A comunidade é isso, entendeu? O MedSkill lá dentro, a galera está todo mundo trocando ideias sobre isso. Eu vejo várias pessoas se conectando ali dentro. Pessoas, às vezes, da mesma faculdade, que têm sonhos semelhantes, se encontram ali e falam, pô, velho, também você quer fazer isso? Ah, já começa uma amizade, entendeu? O Bernardo me chamou num bar para conversar. O Michael, eu fui no inbox dele. Então, assim, não espere que chegar uma carta do correio com letras douradas dizendo, pode começar. Você está pronto. A cartinha de Hogwarts, né? Está valendo. Não, é... Cara, é um start. O que te separa, às vezes, do grande projeto da sua vida é uma mensagem, um e-mail, uma conversa. Um passo. Um passo. Um dos melhores start que eu fiz lá nos Estados Unidos, com o doutor Eric Westman, foi um e-mail, cara. Na verdade, foi um Twitter, um tweet que ele respondeu. Eu pedi um e-mail, mandei um e-mail. Mais um episódio. E aí, um amigo meu tinha um e-mail dele também, confirmou, bateu, eu mandei, não respondeu. Reenviei quatro meses depois, respondeu, fiz o start, me ensinou muito. E hoje eu faço muito do que eu aprendi lá. É isso, cara. É dar o start. Eu podia falar, pô, eu fiz medicina no interior de Minas, particular, não vou ter oportunidade e tal. Mentira. Cria. Mas é aquela história, velho. Igual você ficar esperando anos para você investir, você está perdendo seu tempo. Ninguém começa com um, dois, três milhões. Talvez alguns sortudos que têm, sei lá, receberam uma herança, receberam um prêmio. Mas eu não... Não é o normal. Eu, pelo menos, não te vi. Você não vai... É o cara que fica sonhando em ganhar na loteria, ele nem aposta. Exato. Você fica, pô, quando eu ganho na loteria? Mas nem vai lá com o bilhete. Cara, começa hoje. Então você pega, põe um pouquinho de dinheiro ali que você pega e começa a organizar suas finanças. Aquilo vai virando uma bola de neve, cara. É igual a estudar, cara. É igual a estudar. Não dá pra usar 12 horas por dia, mas meia hora você consegue. Exato. E você não sai do 50% de aproveitamento das questões e chega no 80% amanhã. Não, não, não. Você não vai para a academia um dia e na semana seguinte você dá com o abdômen trincado. Cara, eu não começo com milão hoje e tem um milhão amanhã. Não tem. Não existe. Exato. Isso é um outro diferencial. É igual o consultório também, cara. O seu RQE não é um ímã de pacientes. É. Ah, formei, eu sou especialista. Ah, agora sim. Vai cair paciente pra caramba. Mas fala... Acho que essa ideia que você falou é muito legal desse diferencial aí da questão das promessas e tal. Exatamente, cara. Que o Além da Medicina poderia vender muito mais curso, poderia ter muito mais dinheiro se a gente prometesse um caminho fácil. É. Se a gente prometesse, ó, te garanto que você, se você fizer isso, você vai conseguir isso. Não existe garantia nenhuma. Meu Deus. Não existe promessa. Tudo que a gente conquistou nas nossas vidas pessoais e que a gente vem conquistando aqui do Além da Medicina é fruto de muito trabalho, é fruto de muita dedicação. Parece fácil, mas não é. Cara, você acha que foi fácil montar esse podcast aqui? Pô, tive que correr lá, pedi para o cara me ajudar. Negociei com o cara lá. Então, o que a gente acredita é no trabalho duro, é no esforço, é na dedicação. É claro, existe o trabalho inteligente. Não, sim. Não é bater cabeça na parede e achar que você vai passar na residência. Isso não funciona. Agora, existe a forma certa de você chegar no destino final. Existe uma forma inteligente. Existe uma forma que você não precisa sofrer tanto, que você não precisa quebrar tanto a cara. Exato. Porque a gente já quebrou para você. É aquilo que o Victor falou, né? Não tem só um caminho. Tem vários caminhos. Nunca atalhos, tá, pessoal? Nunca atalhos. E, cara, eu acho que ainda vai rolar podcast para a gente falar dos melhores e piores momentos além da medicina. Tem muito conteúdo legal para vocês ainda que vai rolar aqui e, cara, vai ficar imperdível. E, como a gente falou, estamos criando esse podcast do zero. Daqui a um ano a gente vai rir desse primeiro episódio. Nossa, lembra lá do negócio. O passarinho cagou no mic. Vocês não sabem. A gente estava começando aqui. O passarinho cagou em mim, velho. Então, assim, não esperem o momento perfeito. Executem e a gente espera vocês nos próximos episódios aí porque é só o começo. Eu acho que é legal, já que é o primeiro, faz o seguinte. Já se inscreve aqui no... Você vai ver esse vídeo talvez no YouTube, esse áudio no podcast. Já pede para seguir. Já se inscreve porque, enfim, semanalmente... Me comprometi. Aí, ó. Me comprometi. Ih, ferrão. Corta. Corta, corta. Pelo menos por 10 semanas, semanalmente, a gente solta essa primeira temporada. Primeira temporada. Tá bom, ótimo. Beleza. Já estamos de acordo. Beleza? Fechou. E é isso aí. Acho que a gente finaliza esse episódio, sim, dizendo que, pô, não existe um caminho dourado, mas existe um jeito de construir aquela medicina que você sempre sonhou em executar. E eu vou até ser polêmico. Não é estudando mais medicina que você vai chegar lá. Você tem que ser bom na medicina, mas habilidades ao redor, habilidades além da medicina... Além da medicina. É o que vão te ajudar, enfim, a conquistar o seu grande sonho. É isso aí. Pessoal, quer terminar? Vem. Então é isso, galera. Bora. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast e até o próximo episódio. Valeu. Valeu.